...e para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Flávio, pode pedir um café. Trabalho sem café, não. E aí? Entendeu ou não? Não sei se estendeu aqui. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos. Sobre a mesa... O presidente se informa o recebimento seguinte de correspondência. O senhor fez a senhora Mayara Barcelá Possato, encaminhado pelo portal Fácil das Comissões, pedido de ajuda para essa comissão, alegando que passou no processo seletivo, simplificado para o cargo de agente sócio-educativo. Fiz o corpo de bombeiros militar, prestando informação relativo ao requerimento 444-2023, de autoria das deputadas informando, que nos termos do parágrafo 9º do artigo 186 da Lei nº 5.301, foi expedida a resolução 1057-22, que dispõe sobre o funcionamento dos cursos de especialização, formação, habilitação e aperfeiçoamento no âmbito do CBMG. Explicou que tal resolução estabelece diretrizes gerais para a realização dos processos seletivos, bem como define o número de vagas por cada curso, conforme necessidade da corporação. Oficio da Secretaria de Estado, Justiça e Segurança Pública, prestando informação relativa ao requerimento 562 de autoridade do deputado Cristiano Silveira, informando que a Sejus não possui gestão sobre a matéria, na oportunidade de sugerir encaminhamento de ofício com aumento de efetiva PMMG no município de Andrelândia. Eu tinha orientado os requerimentos. Eu lembro perfeitamente. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proporções da comissão. Sobre a mesa, requerimento à deputada Sheila solicitando que o PL 78-2003 e... 38-51... Seja apreciado em primeiro lugar, na hora do dia, o projeto de lei nº 78-2023. Requerimento à deputada Sheila. Em votação, requerimento. Se o deputado se aprova, permaneça com o segundo. Aprovado. Sheila. A presidência registra a presença da senhora Vanessa no plenarinho 4, acompanhando os trabalhos da comissão. Ex-servidoras da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Projeto de lei nº 78-2023, no primeiro turno, de autoria do deputado Amarli Ribeiro, que acrescenta o parágrafo 5º do artigo 39 da Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, que contém normas de execução penal. A presidência avocou para si a relatoria e passa a emitir o seu parecer. A presidência avocou para si a relatoria aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 78-2023, comissão de segurança pública. De autoria da deputada Amarli Ribeiro, o projeto de lei em epígrafe, acrescenta o parágrafo 5º do artigo 39 da Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, que contém normas de execução penal e foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça e Segurança Pública para receber parecer. Em sua análise, preliminar a comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Cabe agora a esta comissão emitir o parecer sob o método da proposição, conforme disposto no artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 15 do regimento interno. O projeto de lei em análise pretende autorizar o Estado a firmar convênio com municípios nos quais estejam situados estabelecimentos prisionais com o intuito de permitir a contratação de sentenciados para execução de obras e a prestação de serviços observado o percentual de reserva de vagas previsto no parágrafo terceiro do artigo 39 da lei 11.404 de 94. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 78, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Em certa discussão, em votação, o parecer. Os senhores deputados e a senhora deputada que aprovam permanecem com cinco anos. Aprovado, o parecer. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos para entendimento. Então, suspensos o trabalho. A presidência designa, como relatou o deputado doutor delegado Cristiano Xavier e indaga a vossa excelência se está em condições de emitir o seu parecer. Vossa excelência tem a palavra para emitir o parecer. Parecer para o segundo turno, projeto de lei 735, Comissão de Segurança Pública. Relatório. De autoria do deputado Bruno Engler, o projeto de lei 735, barra 2019, acrescenta o parágrafo único no artigo 7.6 da lei 11.404, de 25 de janeiro de 94. Aprovada no primeiro turno, na forma de substitutivo 2, a proposição retorna a essa comissão a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com 102, ciso 15, do regimento interno, em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento. Apresentamos a anexa a redação do vencido, que é parte desse parecer. Fundamentação. A proposição em apreço na forma do vencido veda as unidades prisionais do Estado a instalação de tomadas de energia elétrica nas áreas que sejam acessíveis aos presos, ressalvados os locais de trabalho. A proposição determina ainda a retirada desses dispositivos elétricos que estiverem em funcionamento antes da entrada em vigor da lei. Como dito no primeiro turno, apesar de constituir crime a prática de ingressar ou facilitar a entrada em estabelecimento prisional, sem a devida autorização de aparelho telefônico, a quantidade de aparelhos apreendidos em postos de detentos é significativa. Segundo a então Secretaria de Estado de Administração Prisional, cujas atribuições estão atualmente sob a responsabilidade da SEJUSP, de janeiro a abril de 2019, foram apreendidos 2.441 celulares nas 197 unidades prisionais geridas pela pasta. O acesso dos detentos à tomada de energia elétrica possibilita o recarregamento dos aparelhos telefônicos que, eventualmente, tenham ingressado na unidade prisional, permitindo que o único aparelho possa ser utilizado centenas de vezes. Dessa forma, a proposição legislativa que pretende inviabilizar a utilização de aparelhos celulares por detentos reclusos em unidades prisionais do Estado é relevante e merecedora de elogios, razão pela qual a iniciativa mostre oportuna e perseguidora do interesse público. O vencido, portanto, veda a instalação de tomadas de energia elétrica nas áreas acessíveis aos presos, permitindo tomadas apenas nos locais de trabalho dos presos, de forma a incorporar parcialmente sugestão de emenda apresentada nessa comissão. Apresentamos o substitutivo ao vencido no primeiro turno, com o intuito de permitir também a instalação de tomadas nos estabelecimentos penitenciários que utilizarem o método da Associação de Proteção e Assistência Condenadas, APACS. Conclusão. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 735-2019 no segundo turno, na forma de substitutivo número 1, ao vencido no primeiro turno. Substitutivo 1. acrescenta os parágrafos primeiro e segundo ao artigo 76 da lei 11.404, de 25 de janeiro de 1994, que contém normas de execução penal. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o caput do artigo 76 da lei 11.404, de 25 de janeiro de 1994, passa a vigorar acrescido os seguintes parágrafos, primeiro e segundo. Artigo 76, o parágrafo primeiro, fica vedada a instalação de tomadas de energia elétrica nas áreas acessíveis aos presos, devendo ser providenciada a retirada daquelas já instaladas antes da publicação desta lei. E o parágrafo segundo, ficam ressalvados da vedação a que se refere o parágrafo primeiro deste artigo, os locais de trabalho dos presos e os estabelecimentos penitenciários que utilizarem o método da associação de proteção e assistência condenada à PAC. Não seria apenas as APAC, não? Continua que os métodos que utilizarem métodos... Continua, não é? Mas estabelecimentos que utilizarem... A presidência suspende a reunião por dois minutos para o entendimento. ressalvados da vedação a que se refere o parágrafo primeiro deste artigo, os locais de trabalho dos presos e as associações de proteção e assistência ao condenado à PACs. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões, 2 de maio de 2023. Em discussão, pode ser. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, o deputado Bruno Engler. Eu quero aqui, de maneira muito breve, presidente, agradecer a vossa excelência por ter pautado o projeto, agradecer o delegado Cristiano Xavier pelo relatório, um projeto que, no meu entender, é de suma importância para reforçar a segurança pública aqui em Minas Gerais, uma vez que a gente sabe que os vagabundos fazem uso do celular dentro das unidades prisionais, seja para coordenar o crime aqui do lado de fora, seja para aplicar golpes em pessoas inocentes, e a gente está lhes retirando uma ferramenta que é a tomada, que muitas vezes é usada para recarregar aparelhos celulares. Fico muito satisfeito com o relatório, espero que, em breve, a gente possa estar votando em segundo turno essa matéria para que ela vá à mesa do governador para a sanção. Muito obrigado, a vossa excelência, presidente, por ter pautado, e a vossa excelência, relator, pelo relatório favorável. Agradecemos as palavras do deputado Bruno Engler, o parecer do relator. Continuem a discussão, o parecer. Em certa discussão, em votação, o parecer. Durante o processo de discussão, foi apresentada a emenda de autoridade do deputado doutor Jean Cristiano Silveira e Laleco Pimentel, emenda número 1 ao projeto de lei 735. No entanto, resta prejudicada a emenda, uma vez que parcialmente foi acatada, no parecer do relator, o deputado do delegado Cristiano Xavier. Está prejudicada a emenda. Presidência... Em votação, o parecer. Senhores deputados, com a prova, permaneço com o segundo. Aprovado. Eu ia derrotar, mas não é que você saísse. Sobre a mesa, o projeto de lei 3851-2022, no segundo turno de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que altera, o CAPT acrescenta o parágrafo 3º e 4º ao artigo 1º da Lei nº 23.576, de 15 de janeiro de 2020. Ele dispõe sobre as condições de trabalho das policiais militares, civis e penais, bombeiros militares e agentes sócio-educativos, quando gestantes e lactantes. A presidência designou como relatora do projeto, o PL 385-2022, à ilustre deputada delegada Sheila. Passo à presidência dos trabalhos, à ilustre deputado delegado Cristiano Xavier, uma vez que o projeto se trata de autoria dessa presidência, para que ele possa passar a palavra à ilustre deputada delegada Sheila para proferir seu parecer. Esse é o seu é a presidência. Pergunto se a deputada Sheila tem condições de apresentar o parecer. Com a palavra, deputada Sheila. Relatório. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei 3.851, de 2022, altera o capte e acrescenta os parágrafos 3º e 4º ao artigo 1º da Lei nº 23.576, de 15 de janeiro de 2020, que dispõe sobre as condições de trabalho das policiais militares, civis e penais, bombeiros militares e agentes socioeducativas, quando gestantes e lactantes. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, a proposição retorna a essa comissão a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme disposto no artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 15, do regimento interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento, apresentamos a anexa à redação do vencido, que é parte deste parecer. Conclusão. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 3.851, de 2022, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1, a seguir apresentado ao vencido no primeiro turno. Dispõe, substitutivo número 1, dispõe sobre direitos das servidoras civis do Poder Executivo e as militares do Estado relativos à maternidade. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, as servidoras civis do Poder Executivo e as militares do Estado serão afastadas a requerimento ou mediante indicação médica de atividades operacionais ou de locais insalubres de trabalho enquanto durarem a gestação e a lactação. O afastamento a que se refere o CAPT será concedido sem prejuízo da percepção do adicional a que se refere. O parágrafo 1º do artigo 13 da Lei 10.745, de 25 de maio de 1992. Durante o período de afastamento de que trata o CAPT, as servidoras civis ou militares cumprirão suas atividades em locais salubres, exercendo funções que guardem pertinência com as competências ou atribuições do seu posto, graduação ou cargo, sem prejuízo da contagem de tempo e da avaliação de desempenho para fins de movimentação nas respectivas carreiras. O afastamento durante o período de lactação não excederá o prazo de 24 meses, conforme recomendação da Organização Mundial de Saúde. Durante o período previsto no parágrafo 3º, é garantido o direito de a servidora civil ou militar lactante realizar intervalos de 30 minutos a cada três horas de trabalho para que a mamamente ou realize a coleta do leite materno para fins de estoque. Artigo 2º. As servidoras afastadas por concessão de licença maternidade, inclusive nos casos de adoção, é assegurado o direito de, mediante requerimento, gozar integralmente as férias anuais que terão início no dia seguinte ao término da referida licença, observando o disposto no parágrafo 1º. O início do período de férias de servidoras integrantes de carreiras do quadro do magistério, a que se refere o artigo 7º da Lei nº 7.109, de 13 de outubro de 1977, e das servidoras ocupantes dos cargos a que se referem os incisos 10 e 11 do artigo 1º da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, obedecerá o disposto em regulamento de forma a atender as peculiaridades das atividades pedagógicas e do calendário escolar. Fica revogada a Lei nº 23.576, de 15 de janeiro de 2020. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões. 2 de maio de 2023. Discussão, parecer. Inserce a discussão. Votação, parecer. As deputadas e os deputados que aprovaram permaneçam como se encontram. Aprovado, parecer. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Queria agradecer ao ilustre colega, deputado Cristiano Xavier, de forma muito especial, à deputada delegada Sheila, que já pela segunda vez relata a matéria, uma matéria tão importante. Fico muito feliz, Sheila, em poder tê-la aqui conosco na Comissão de Segurança Pública. E o exemplo que a Vossa Excelência nos deu, é um exemplo quando relatora na Comissão de Mulheres, em primeiro turno, é um exemplo que não poderia ter uma relatora que se encaixasse com tanta, eu diria, tanta perfeição para poder ser relatora da matéria. Experiência que ela teve enquanto mãe de trigêmeos, enquanto delegada de polícia, servidora pública da polícia civil, necessitando, muitas vezes, um olhar mais, eu diria, mais humano da chefia para que pudesse assistir os seus filhos. e eu fiquei imaginando, enquanto ela relatava, falei, poxa, como Deus foi generoso comigo em poder propor esse projeto e permitir que uma pessoa igual a ela fosse relatora da matéria. Queria dizer, Sheila, da minha satisfação em tê-la aqui na Comissão enquanto relatora, com esse olhar que nenhum homem poderia ter nesta matéria. não há como a gente... Eu tive a iniciativa, eu fui provocado por mulheres, mulheres da segurança pública. Então, e essa talvez, delegada Sheila, Cristiano Xavier, que está aqui iniciando o seu primeiro mandato de deputado estadual, talvez essa seja uma parte, a parte mais, eu diria, mais gratificante do mandato. É você ser provocado por um cidadão por um líder comunitário, por um servidor público, ou provocado em audiência pública a pensar em legislar, como legislar. Então, tem hora que a gente percebe que nem todos dão a importância ao mandato, Sheila, como a maioria absoluta, dão importância ser legislador. E a delegada e deputada Sheila, ao testemunhar na Comissão de Mulheres, que ela deu à luz a trigêmeos, passou por uma enorme dificuldade, quem dera se ela pudesse ter essa lei à sua disposição naquele momento, de tamanha dificuldade. Você não teve, Sheila, você viveu uma dificuldade gigantesca enquanto mãe de três filhos, de três bebês. Mas, passar por essa experiência como mãe, como servidora pública da Polícia Civil, deu à Vossa Excelência também essa visão de que esse projeto ele venha atender uma demanda da mulher servidora pública. Inquestionável. Inquestionável. E ninguém mais que Vossa Excelência poderia falar com tanta precisão, com tanta autoridade, porque Vossa Excelência não só como legisladora, como delegada de polícia, mas como mãe. E que muitas vezes, deputada Sheila, foi, nós fomos mal interpretados na proposta. Porque quando a gente apresenta essa proposta, nós não estamos atendendo um direito da mãe. Não é um benefício ou uma regalia da mãe, mas é do bebê, é da criança, que a ela deve ser dada toda a atenção do mundo e ele tem todo o direito de reivindicar esse carinho, esse amor, esse colo, tudo aquilo que por mais que nós homens, na condição de pai, queremos e nos esforçamos para poder prover isso, não é a mesma coisa. O cheiro da mãe, o colo da mãe, o calor do corpo da mãe fala por si só. Então, só quero aqui, Sheila, agradecer, Vossa Excelência, por ter nos dado a oportunidade de brindar como relatora essa matéria. E quero aqui dizer, Vossa Excelência, deputado Cristiano Xavier, que já temos um compromisso do presidente dessa casa, o deputado Luiz Tadeu Leite, de pautar essa matéria para que ela seja referendada e entregue até o dia das mães a essas milhares de servidoras públicas do Poder Executivo e pedir ao governador que sancione antes do segundo domingo de maio, que é o dia das mães. Parabéns, doutora Sheila, mais uma vez, nós tivemos uma lida hoje diferenciada, nós três aqui, nove horas da manhã lá com o governo, depois reunião com os sindicatos e agora a comissão. Muito obrigado por Vossa Excelência ter acatado o nosso pedido de ser relatora da matéria. Eu vejo que Vossa Excelência talvez aqui não tenha outra deputada, com todo o respeito que eu tenho às outras, mas que vivenciou a experiência que Vossa Excelência única, não tenha outra que poderia ser tão, eu diria, tão apropriada para poder relatar a matéria. Muito obrigado Vossa Excelência. Sr. Presidente. Vossa Excelência tem a palavra. mais uma vez te agradecer por essa oportunidade. Eu que estou aqui apenas no segundo mandato, Vossa Excelência que já tem quase 30 anos nessa casa, sempre muito firme, muito severo, muito aguerrido com as questões da segurança pública e várias outras questões aqui, sempre disposto a estar nos ajudando, não só a mim que já estou aqui no segundo mandato, mais a todos que chegam, que acabaram de chegar aqui na casa e muitas vezes as pessoas olham o Sargento Rodrigues, acham que ele é muito bravo, mas na verdade é um grande ser humano, tem um grande coração e a beleza do parlamento é essa, não é, Sargento? É a gente conseguir também trabalhar o lado humano, conseguir proteger as pessoas que precisam, ajudar as pessoas que precisam, que estão em situação de vulnerabilidade e segurança pública é isso, nós lutamos pela segurança pública para que os servidores, os agentes, eles consigam valorizar os próprios servidores e a população como um todo e quando nós temos alguém ou alguns que não valorizam os seus servidores e que não enxergam esse lado humano, nós estamos aqui, o senhor, principalmente com esse projeto para fazer através da legislação estadual que ele tenha, sim, que obedecer às regras, nem que seja para ter um olhar humano para as pessoas, mesmo que ele não queira, mas ele vai ter que ter, porque se ele não cuida dos seus próprios pares, como vai cuidar da sociedade? Então, para mim, é motivo de muita gratidão, sim, ter relatado esses projetos já por duas vezes e nós esperamos que os nossos colegas tenham essa sensibilidade, que ele seja aprovado rapidamente agora nesse mês. A meu ver, é o mês mais importante do ano, é o mês de maio, é o mês das mães, é o mês de defesa dos direitos da mulher também e também é o mês onde nós lutamos pelo fim do abuso, exploração sexual das nossas crianças e adolescentes, que é o maio amarelo. Então, esse é um mês lindo e nós estamos aqui na casa apresentando vários projetos de leis muito pertinentes em defesa da nossa sociedade e o Sargento Rodrigues já protagonizou ao longo dos anos, sei lá, centenas de projetos de leis e, assim, só para quebrar um pouquinho o paradigma, as pessoas, ao observarem o Sargento Rodrigues brincando com o menininho dele, nem acredita que é ele, anda até de cavalo, vira até cavalinho, não é, Sargento? Então, é isso aí, essa é a beleza do parlamento e, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, deputada Sheila, as crianças são puras, não é, Sheila? A Excelência sabe disso, quem é pai, quem é mãe, sabe que a criança é aquilo que tem de mais puro em nossas vidas. Onde tem uma criança dentro de casa, o ambiente é outro, a alegria é ali certa, o ambiente fica mais puro. E o meu príncipezinho com três anos e cinco meses, então, faz, é bem o que você falou, faz gatos e sapatos do pai. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e cumpre a discussão e a votação de proposições e dispensou a apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimentos, esse aqui, requerimento 11.044, deputado Douglas Melo, e 1.139, deputado grigo da fundação, requerimento de segunda fase, em votação dos requerimentos, senhoras deputadas, que eu aprovo, permaneço com cinco ontem, aprovado. Passa a presença dos trabalhos ao deputado Cristiano Xavier, uma vez que temos requerimentos também de segunda fase de minha autoria. requerimento 1051, barra 2023, turno único. Requer seja formulado o voto de congratulações dos policiais civis que participaram da ocorrência e foram resgatados seis homens que estavam em situação análoga à escravidão, entre os quais um menor de idade, com apenas 16 anos, e um idoso, com mais de 60, em uma carvoaria na zona rural de Candeias, essa operação contou com o apoio da 4ª DRPC, Campo Belo, do Ministério do Trabalho, Emprego da Polícia Militar e da Polícia do Meio Ambiente. Requerimento 1131, de 2023, turno único. Requer seja formulado congratulações com o senhor Oswaldo Costa Galvão pelos relevantes serviços prestados à Polícia Militar e que, em junho de 2023, completará seus 30 anos de reformado. Requerimento 1132, em 2023. Requer seja formulado voto de congratulações com o escrivão de polícia Lucilei Eleutério pela brilhante atuação do cumprimento do mandado de busca e apreensão que ocorreu em vários pontos da cidade de Viçosa. Em 16 de fevereiro de 2023, culminou na apreensão de vasta quantidade de drogas ilícitas, principalmente maconha e skunk, e de quatro veículos, sendo três clonados e na detenção dos suspeitos. Requerimento... Não está. Em votação, os requerimentos. Cada um por sua vez. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolva a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende recebendo o seu voto de votação de proposições da comissão. Cadê o do Leleco? O último. A presidência passa a presença dos trabalhos ao deputado Cristiano Xavier, considerando requerimentos de minha autoria. Eu assino a presidência e devolvo ao Sargento Rodrigues para fazer a leitura. O primeiro requerimento seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar, pedido informações sobre o cumprimento do disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional 111 de 2022, que reconheça o direito dos servidores ao aproveitamento do adicional de desempenho previsto no artigo 31 da Constituição do Estado. adquirido durante o exercício de cargos que ocupavam anteriormente com o respectivo reflexo remuneratório. Segundo requerimento, seja realizada audiência para esclarecer, com a presença da Secretaria de Planejamento e Gestão, eventual existência de dispositivo legal que autorize o Estado de Minas Gerais a se locupletar ao deixar de pagar valores retroativos devidos aos policiais penais em razão de promoções e progressões publicadas, chegou ao conhecimento do parlamentar que, em resposta à solicitação de pagamento de valores retroativos de progressão e promoção, a CEPLAG informa que não foram pagos até o momento em razão de suspensão pelo governo do Estado de Minas Gerais do pagamento de valores retroativos em fase da dificuldade financeira pela qual passam os cofres públicos em obediência à lei de responsabilidade fiscal que limita o valor da folha de pagamento. Também que seja formulado voto e congratulações com os policiais rodoviários federais, policiais militares, policiais civis, pela operação Integração 3 realizada em 25 de abril de 2023, que visou o cumprimento de mandatos judiciais sendo oito mandatos conforme relação. que seja realizada audiência para debater a estrutura atual do Corpo de Bombeiros Militar, especificamente no que tange aos recursos materiais e logísticos disponíveis para adequada prestação de respectiva função, segundo informações encaminhadas a este parlamentar, para além da insuficiência de efetivo, principalmente nas unidades operacionais e no observante de cargo horário legal, proibição de trocas e ocorrência de assédio moral, os bombeiros militares em exercício lidam com viaturas de combate a ser quebradas e unidades sucateadas. Também que seja encaminhada a Polícia Civil e o Estado de Minas Gerais e pedir providência para equipar com urgência todas as viaturas com rádio e comunicadores, uma vez que essenciais para a segurança do próprio Policial Civil, conforme o relato do Sr. Bruno Viegas, presidente do SINDEP-MG. Também que seja realizada audiência para tratar, para debater o suficiente e efetivo que persiste em todas as carreiras da Polícia Civil, não obstante o reconhecimento e empenho do governo na nomeação de 599 Policiais Civis em 27 de abril de 2023. Salienta-se que, para além de candidatos aptos à nomeação excedente do edital 04-2021, há mais 256 candidatos aprovados na prova objetiva do concurso público. Também que seja encaminhada ao comando da Polícia Militar do SINDEP-MG. Pedido de providência para convocar os candidatos excedendo o processo seletivo interno para admissão ao curso de operador aerotático para o ano de 2023, tendo em vista o constante necessidade de citado efetivo habilitado em mencionada atividade. Também que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, Sejuspe, em Belo Horizonte. Pedido de providência para apurar o ocorrido com o policial penal Paulo Sérgio Soares de Souza, alotado no Ceres, governador Valadares, que ao ingerir a alimentação fornecida por empresa terceirizada, mastigou um objeto semelhante a uma pedra que veio a quebrar um pedaço de seu dente. O fato registrado e divulgado pelo servidor também foi repassado ao diretor administrativo da unidade, conforme documentação anexa. A comida está ótima. Seja encaminhada. Em votação, os requerimentos. Cada um por sua vez. As deputadas e deputadas que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos. Devolva a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Sobre a mesma requerimento, deputado Leleco Pimentel, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, o Sejúcio, em Belo Horizonte. Pedir providência para que seja providenciado o restabelecimento e fornecimento de água em caráter de urgência. No presídio, o professor Jacir de Assis, localizado na Rua Serenil, Costa de Vito 500, Dom Almir Uberlândia, situação ali instalada com a falta de água nessa unidade, coloque em risco a saúde e vida dos servidores e custodiados pelo sistema de justiça e segurança pública. Em votação, o requerimento. Os deputados com aprova permanecem com 50 aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.